Guilherme tava aqui treinando a Lola pra ela demonstrar menos ansiedade quando mexe na porta. Então ela tava comendo e aí, enquanto isso, ele foi lá, mexeu na porta e aí ela começou a reagir menos, né? E, no meio disso, ele veio aqui pro quarto, tropeçou no tênis sem querer, no que ele tropeçou no tênis, a Lola apareceu. E aí a gente tava comentando sobre essa história de treinar gatilhos, né? Porque não tem fim. Então ele tava treinando a porta e ela parou de reagir à porta, mas quando ela viu o barulho do tênis, ela teve a mesma reação de ansiedade. É que o Guilherme tá aqui do lado, tô olhando. De parar de comer, ela parou tudo que ela tava fazendo e vinha prestar atenção no que tava acontecendo. E aí a gente tava comentando sobre como, na verdade, esses treinos não são sobre o gatilho, embora eles sejam vendidos como se fossem treinos pra dessensibilizar o gatilho. Porque a gente nunca vai exterminar todos os gatilhos, todas as coisas que deixam os animais ansiosos. Mas o treino é sobre a gente colocar eles num estado emocional um pouco mais ansioso e estimular eles a voltarem à normalidade. Então é muito mais sobre essa resiliência, a gente fazer eles conseguirem voltar a se acalmar depois de um estímulo um pouquinho mais... Que mexe um pouco mais com o emocional deles do que sobre o gatilho em si. Essa foi a sacada que a gente teve numa conversa, né? É sobre a plasticidade mesmo, essa capacidade de se acalmar de volta. Por exemplo, o treino pra ansiedade por separação. Muitas pessoas acreditam que o caminho é dessensibilizar cada gatilho que representa a separação. Mas não é isso, porque pensar que isso daria certo seria acreditar no princípio de que os cães ficam entretidos enquanto a gente sai e eles quase que não percebem que a gente sai. Só que na verdade o que mais vai ajudar um cachorro a aprender a ficar sozinho é a capacidade dele perceber que ficou sozinho e ele consegue se acalmar de volta. Por isso que o treino tem que ser focado nessa resiliência de voltar a se acalmar depois que percebe que alguma coisa diferente aconteceu.